Olha aí o Mosaico chegando agora neste 4 de julho, quando celebramos a independência dos Estados Unidos, que é a segunda pátria para mais de um e meio milhão de brasileiros. E a nossa celebração a partir de hoje vai se estender por todo o mês de julho. Estamos prontos para começar o Top 5 do Mosaico, uma série com cinco programas dedicados ao melhor do nosso show semanal em suas primeiras 22 edições. É isso aí, sempre lembrando que aqui a nossa regra é dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque a tribo Focus Brasil se espalha por 49 países, onde há efetiva presença brasileira. E é justamente a nossa audiência que determinou os segmentos de maior visibilidade e sucesso, apresentados pelo Mosaico nos 22 programas da primeira temporada, que foi de janeiro a junho deste ano. E o primeiro programa vai ser inteiramente dedicado às artes em geral. Uma das formas mais exuberantes de teatro popular, o teatro de revista é filho legítimo das expressões que nasceram na França no século XVIII e está celebrando, em 2020, 160 anos de surgimento no Brasil, onde foi rebatizada como simplesmente revista. Foi no final de 1861, no Rio de Janeiro, que foi encenada a primeira revista, digamos, profissionalmente montada, embora apresentações esporádicas já tivessem ocorrido desde 1859. A revista surgiu como desdobramento das operetas, tipo de ópera popular comum em toda a Europa. Sua característica quase obrigatória eram o frequente apelo à sensualidade e à sátira social e política. Os espetáculos eram compostos por esquetes, entremeados por números de música e dança. E quem reinava absoluta no teatro de revista eram as vedetes, as mulheres que encarnavam o ideal erótico e sensual de gerações. Eram tão famosas quanto as estrelas do cinema de Hollywood e os cantores de rádio da Rádio Nacional. Certamente, uma das mais famosas das vedetes foi Virginia Lani. O que eu faço as vedetes foi Virginia Lani. Dinheiro é bom, bebida também é. Tudo é bom, mas bom mesmo é mulher. Dinheiro é bom, bebida também é. Tudo é bom, mas bom mesmo é mulher. Você pode passar sem comer. Você pode passar sem café. Você pode passar sem bebê, mas não pode passar sem mulher Dinheiro é bom, bebida também é, tudo é bom, mas o negro é mulher Mas nem só de Virgínia Lani vivia o estrelato das vedetes do Brasil É só dar uma conferida nos raros, mas existentes arquivos relacionados ao teatro e revista Para encontrar dezenas de nomes que seguem na memória de quem viveu, presenciou Ou simplesmente conhecia de fama mulheres que brilhavam nos palcos e povoavam a imaginação do público O teatro burlesco ou burlesque, inglês e norte-americano Foi a grande influência para o teatro de revista brasileiro a partir do final da Primeira Guerra Mundial Foi aí que entraram em cena a nudez mais acentuada das estrelas E também um luxo muito mais apurado nos figurinos e cenários Algumas vedetes ganharam fama para muito além dos palcos Como a icônica Luz del Fuego, a vedete que dançava nua com uma cobra E que literalmente escandalizou o Brasil de norte a sul E que literalmente escandalizou o Brasil de norte a sul O teatro de revista brasileiro pode não existir mais em sua essência original Mas a influência de seu estilo e a identificação do público com seu humor e tipo de música Seguem sendo lembrados em produções na TV Como por exemplo nas novelas Feijão Maravilha, Belíssimas e Sassaricando Utilizando em seu elenco inclusive atores e atrizes da época de ouro das revistas Sassaricando Todo mundo leva a vida no arame Sassaricando A viúva, o brotinho e a madame O velho, na porta da Colombo É uma sorte A palavra fuxico, como sinônimo de fofoca, tem uma conotação negativa para a maioria dos brasileiros Entretanto, a mesma palavra fuxico identifica uma antiga tradição artesanal do nosso povo Em Veneza, aqui na Itália, o projeto fuxico, idealizado por Maria Majolo E com apoio da Associação Cultural Amazonas Está dando uma nova dimensão a essa secular atividade Durante os encontros para fazer fuxicos com as colaboradoras Deixa-se de lado o foco da criação de um produto artesanal Focando na troca coletiva de histórias e memórias Através de rodas de conversas com temáticas pré-estabelecidas Dessa forma, as produções artesanais permitem a troca de experiências Não só no que diz respeito ao trabalho manual em si Mas também das experiências pessoais de cada participante Com o que significa ser mulher inserida numa sociedade Olá, o projeto fuxico nasceu da minha tese de mestrado Onde, através de uma análise crítico-feminista Eu analiso o fuxico como um instrumento de design Com possibilidade para o social Então, a partir dessa minha análise da tese Eu criei esse grupo Onde, fazendo uma ponte entre os dois sentidos da palavra fuxico Na cultura popular brasileira Eu crio um grupo de apoio para mulheres Onde o contar histórias e o fazer manual Se transformam em uma ferramenta de empoderamento feminino Onde, fazendo 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 uma ferramenta de empoderamento feminino Legenda Adriana Zanotto Bom, meus planos para o futuro são ampliar cada vez mais esse projeto através de apoios com associações, com coletivos, com outros artistas, com outros estilistas, com embaixadas, consulados. Porque eu acho que quando nós mulheres entendemos que se unir é uma força e que as nossas experiências contam e que as nossas palavras contam, então a nossa identidade como mulher na sociedade muda também. Então se o fuxico conseguir ser uma pequena ferramenta nesse processo de empoderamento das mulheres, eu já fico muito feliz. Então meus planos são ampliar cada vez mais o projeto para que cada vez mais mulheres tenham a possibilidade de se conhecer e de se autoconhecer principalmente como mulher inserida numa sociedade. Devido à pandemia do Covid-19, os encontros estão sendo feitos de forma virtual. Para participar, basta contatar a Maria Majolo ou a Associação Amazonas nos endereços que aparecem aqui na tela, via Instagram ou Facebook. Cláudia Belo, de Veneza, para o Fox News. Nascida em Portugal, mas 100% brasileira, Carmen Miranda, mesmo após 65 anos da sua morte, continua sendo o maior ícone brasileiro de todos os tempos, só comparada a Pelé, A pequena notável, como é conhecida, deixou sua marca nos palcos, na arte, no cinema, no rádio, na música e na moda. É isso mesmo, também na moda. É isso mesmo, também na moda. Falar de Carmen Miranda é falar de vários talentos. Excelente cantora, atriz e uma estilista nata. Criou seu próprio estilo, era performática, original, genuína e fazia misturas inusitadas, não tinha medo disso. Quando nova, ela trabalhou num ateliê de moda, La Femme Chic, e lá ela aprendeu toda a arte da chapelaria e se formou, se tornou uma exímia costureira. Bem antes dela ir para os Estados Unidos, ela foi à Bahia e lá ela se encantou com a indumentária das baianas, com os balangandãs da baixa do sapateiro, com as estampas, com as cores da Bahia. Ela comprou várias coisas e levou para o Rio de Janeiro e lá ela criou e executou vários figurinos dela. No Rio, ela desenhou o seu sapato, a sua sandália de plataforma com salto enorme e um sapateiro do cartete fez para ela. Ela foi para os Estados Unidos, fez um enorme sucesso, sofreu muitas críticas, rejeições, mas o fato é que foi muito sucesso. Tanto sucesso que as lojas da quinta avenida, as lojas que vendiam luxo, elas até então vendiam só grifes europeias e americanas. Mas ela teve que começar a ofertar produtos inspirados na Carmen Miranda. E o look Miranda começou com os turbantes, que foi a grande sensação dos anos 40. E a grande sensação dos anos 40. Se Carmen Miranda amava a moda, a recíproca é verdadeira. A moda ama reverenciar o estilo Carmen. Diversas grifes famosas já fizeram coleções inspiradas na Carmen Miranda, inclusive eu já fiz coleção inspirada no estilo dela. Eu vejo várias Carmens nas ruas e também nos editoriais de moda atuais. Bom, primeiro com os turbantes, as amarrações de cabeça, os lenços. Depois os grandes brincos de argola, os maxi-colares, os decotes, ombro a ombro com babados. As crópedes com um pouco do abdômen de fora, combinando com uma saia longa de cintura alta. As saias longas, trespassadas, com babados ou não, estampadas, lisas. Estampas tropicais, com flores tropicais, com abacaxis, com bananas. E por último, o icônico salto plataforma. Bom, eu acho que um grande estilo nunca morre. Forever Carmen Miranda. 2022 pode ser o ano em que finalmente a nossa Carmen Miranda vai se tornar uma superprodução em Hollywood e na Broadway. Isso nunca aconteceu porque os herdeiros, os filhos da Carmen Miranda, eles sempre recusaram todas as propostas milionárias que apareceram. Afinal, todos querem faturar e celebrar a nossa pequena notável, a nossa Carmen Miranda. Eu sou Marília Cavalcante, especial para o Mosaico. Quando o CD de música foi introduzido no mercado em 1982, ficou bem claro que a era do bolachão, o disco de vinil, estava chegando ao fim. Como um dragão voraz, o CD foi engolindo o mercado de LPs e singles tradicionais e 16 anos depois, pela primeira vez, foram vendidos mais CDs de música que álbuns e singles de vinil. Entre 1998 e 2004, o vinil foi rapidamente desaparecendo das prateleiras, até porque gradativamente os tocadiscos, ou turn tables, foram deixando de ser fabricados para dar lugar aos tocadores de CD. Quando essa transição foi completada, os discos de vinil se tornaram objetos de colecionadores e encontráveis basicamente nos famosos cebos de discos. Foi a partir de 2005 que iniciou-se um culto de regeneração dos discos de vinil, alavancado inicialmente pelo exotismo da ideia em si. Afinal, já estávamos vivendo o pleno compartilhamento de files de músicas na web, já tínhamos passado pelo Napster e tínhamos iPod e iTunes. O CD estava agora condenado a morrer. Reviver o vinil só podia ser mesmo uma mania exótica. Mas o tempo tratou de mostrar que não, a começar pela disseminação da ideia, ainda controversa, de que o som que se obtém dos discos de vinil é mais puro e cristalino que o som do digital. O que me encanta no vinil é que ele começa e ele termina. Diferente de uma plataforma de música, quando você está fazendo uma festa ou quando você quer ouvir uma música, você liga essa plataforma e ela fica ali por um tempo indeterminado. E no vinil não. O vinil ele é o ator principal do teu momento, porque ele tem um fim. Então você o tempo todo tem que estar preocupado com a música. Então você curte e você sabe que o vinil vai acabar. É isso que me encanta. E tem mais uma outra coisa também, que é esse chiadinho, como se fosse uma sujeira do vinil. Isso é uma coisa que me encanta profundamente. Diferentemente do som limpo das plataformas. E esse é em homenagem aos oitentinhas do LC. Tá? É isso. Chegamos então a 2020, quando pela primeira vez a venda de álbuns, EPs e singles prensados em vinil superou a venda de CDs em todo o mundo. Claro que nenhum dos dois formatos tem como ensaiar um comeback. Afinal, a música acessada por stream corresponde hoje a 85% do mercado. Mas que, para a turma do vinil, foi uma vingança saborosa ter podido superar os CDs que um dia os nocauteou, isso é um fato. Oi, meu nome é Nina. Eu adoro discos de vinil e meus amigos e amigas gostam também. Meu pai me deu um toca-discos e eu já comecei a colecionar alguns. O vinil tem um som melhor do que o CD, se a gravação foi bem feita. E eu também gosto da aparência do LP e das capas grandes e as fotos, folhetos e letras das músicas. Gente, aqui em casa a gente tem o hábito de ouvir vinil aos domingos, aos almoços de sábado, final de semana. Acho que o vinil tem uma mágica que a gente consegue entender o trabalho do artista, porque a gente bota ele desde o início até o final e a gente consegue ouvir todas as faixas de um disco, de um projeto, de uma ideia. Quando um artista grava, ele tem sim a sonoridade diferente de um Spotify, de um celular. Acho que é um ritual e o encarte dele também nos possibilita ler as letras e conhecer um pouco mais da história. Ele é muito mais profundo do que qualquer outro tipo de forma de consumir música. Então, acho que é um pouco isso. E aí a gente usa também para ouvir nossos... E esse aqui é o Disco de 80 Anos, do Roberto Carlos. E bom domingo a todos! A discussão se a música que sai do disco de vinil é mais ou menos pura que a música digitalizada segue sem solução à vista. Mas a lição que se tira dessa história é que sempre haverá um público para formatos, ideias e conteúdos que muitos julgam estarem condenados ao esquecimento ou aos museus. Nem sempre é assim. Andréia Viana, para o Mosaico. Quando a gente trabalha em atividades que nos dão prazer, a felicidade interior se junta à execução ainda melhor do que se faz. E quando sentimos paixão por duas atividades profissionais que executamos ao mesmo tempo? Esse é o doce dilema do ator e chefe baiano, Robson Lemos, radicado em Boston. Além de ser um dos mais reconhecidos e premiados atores brasileiros no exterior, Robson é um chefe consagrado especialmente por promover a culinária típica do Brasil. Gente, hoje eu amanheci mais uma vez com vontade enorme de cozinhar. E você sabe que cozinhar é um evento. Não só o sentido da sobrevivência de cozinhar para me alimentar, mas também para eu entrar em contato com a minha raiz, com a minha identidade. Então hoje eu acordei com vontade de comer dendê. E aí o que eu pensei? Vamos trabalhar o dendê no caruru. Aí eu fiz o caruru, que é quiabo, com todas as especiarias baianas. Eu fiz vatapá, que vai dendê também. Eu fiz o muquecazinha de camarão seco, xinxin de galinha, tá? E eu fiz essa deliciosa muqueca. E obviamente, não pode faltar, tem o macarajé, né? Que é os bolinhos de fogo, tá aqui na mesa. E tem a bará também, ó. Ó o abará. Então pessoal, o que me dá mais prazer? A cozinha ou o palco? Difícil, né? Bom, então eu vou começar a falar de uma coisa e de outra e depois eu respondo a pergunta. Com teatro, né? Inicialmente. Eu com 13 anos de idade, eu comecei a fazer teatro. Eu era uma criança extremamente tímida, retraída. E eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia, né? E teve um curso de teatro pra adolescente e que a metodologia era do Augusto Boal. E eu fiz esse curso e assim, em três meses eu me tornei uma pessoa diferente. Porque a coisa do teatro, do oprimido, me desoprimiu. E assim, aquela criança que era submissa, que tinha medo de tudo, se transformou num adolescente com voz que cantava, que falava, que dava opiniões, entendeu? Então, assim, o teatro me libertou e me colocou no mundo, né? Quando eu subo num palco, que eu sei que tem um texto, que tem uma coreografia, que tem uma marcação, que tem um personagem, que tem uma luz, que tem um diretor, que tem colegas de trabalho, que tem uma história maravilhosa. Todo esse aspecto cênico de criatividade me faz ser humano, me faz ser o Robson. Então, assim, é uma coisa mágica e fantástica que acontece na minha vida quando eu subo num palco. A questão da cozinha aconteceu... Eu mudei pros Estados Unidos em 2004 e vocês sabem que é muito difícil. Numa sociedade extremamente consumista e ao mesmo tempo industrial, nessa área dos Estados Unidos, que é Massachusetts, é difícil viver de arte, de teatro, ainda mais imigrante, com todas as questões da língua, né? Da língua. Então, eu inicialmente comecei, por exemplo, na arte, fazendo folclore, até me tornei, assim, uma referência no folclore aqui, e veio a questão da cozinha enquanto sobrevivência, né? Eu já tinha, assim, um carinho muito grande com a questão da cozinha, porque eu via, por exemplo, eu sou de uma família de oito pessoas, eu sou o sétimo filho, né? São oito, são oito. E eu percebia que a cozinha era um lugar que trazia todo mundo, né? E que a gente conversava, que a gente brigava, que a gente ria, que a gente se amava. Então, a cozinha tinha aquela coisa mágica de trazer as pessoas, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu achei a coisa da cozinha um lugar, inicialmente, de sobrevivência. Mas, há cinco anos atrás, a prefeitura aqui de Summerville me convidou para fazer um trabalho chamado Nibu Kitchen, que é um programa de culinária que as pessoas se tornam personal chef. Depois, eles abriram uma cozinha, já há dois anos atrás, e eu me tornei um chefe dessa cozinha, que é uma cozinha internacional, que tem vários chefes, né? E aí, eu me tornei um chefe que o meu carro-chefe é identidade e a congregar pessoas numa identidade da comida, né? Então, você come a comida, mas você come a identidade, a alma da comida. Se eu pudesse dizer, assim, o que eu acho que é o que me dá mais prazer, eu vou dizer que é o palco. Por quê? Porque o palco é uma coisa que eu comecei desde os 13 anos de idade, é uma coisa que vem, assim, seguindo a minha vida o tempo inteiro, né? E, agora, essa questão da cozinha me dá muito prazer também, obviamente. E é um próprio palco também, porque é o palco do chefe, o palco da comida, da criação. Então, assim, eu amo essas duas profissões que eu construí, né, nesse tempo de vida, que é o artista de palco e o artista da culinária na cozinha. Amo as duas coisas. Mas como pode, pastor? Ontem à noite, ele me falou uma coisa. Hoje eu chego aqui na igreja e você me fala a mesma coisa. Não, eu não sei ao certo o que ele falou, mas eu sei o que o poder do Espírito Santo diz. Ouça o seu coração e saia desse lugar, que esse lugar não é pra você, Wallace. Obrigado, pastor. Isso era tudo que eu precisava escutar. Eu espero ter te ajudado. Você é um rapaz protegido por Deus, mas vem mais na igreja. Tem que conhecer mais a palavra do Senhor. Obrigado, pastor. Um abraço. Nessas 22 semanas iniciais do Mosaico, apresentamos 126 matérias, realizadas por nossos colaboradores e correspondentes em várias partes do mundo. Para estar nessa série de especiais, foram selecionadas reportagens com base no impacto de audiência e feedback nos comentários do nosso público. E este foi apenas o primeiro episódio. No próximo domingo, a série continua. Contamos com você. Feliz 4 de julho para quem vive aqui nos Estados Unidos. E até lá. Eu te espero. Feliz 4 de julho para quem vive aqui nos Estados Unidos. E até lá. E aí E aí E aí E aí